Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Música Sejam todos bem-vindos ao evento Jornada G20 do Fórum da Alerje, que está sendo realizado pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, jornalista Roberto Marinho. Neste momento, convidamos a todos os participantes a assistirem um vídeo de boas-vindas da Jornada G20 do Fórum da Alerje. Música Música Sejam muito bem-vindos à Jornada G20 do Fórum da Alerje. Nesta semana, o Palácio Tiradentes se transforma no epicentro de grandes discussões globais, conectando vocês, participantes, aos principais debates internacionais sobre o futuro sustentável, a inovação e a inclusão social que nos une. Música A Alerje é a única Assembleia Estadual que preside um espaço permanente de participação e colaboração entre sociedade civil, setor produtivo e governo, através do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Uma instituição apartidária que conta com 70 instituições participantes, distribuídas em oito câmaras setoriais e, há 21 anos, trabalha para construir um Rio de Janeiro mais forte e inclusivo. Música Aqui no Fórum, a agenda é clara. Seguir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS. Em paralelo a isso, fomentamos o debate sobre agronegócio, energia, cultura, turismo e o esporte, além de tecnologia, infraestrutura, formação profissional e gestão pública. Este evento é também uma maneira de iniciar a celebração dos 50 anos da fusão do Estado da Guanabara com a capital atual, que acontece em 2025, e antecipar os 100 anos do Palácio Tiradentes, que acontecerá em 2026. Durante cinco dias de jornada, teremos painéis inspiradores que discutem temas como políticas públicas, direitos humanos, tecnologia e inovação, economia sustentável, juventude, empreendedorismo e empoderamento feminino. A cada encontro, ideias se tornam soluções, e ao final da jornada, essas propostas serão formalizadas em um documento que representará as aspirações do Rio de Janeiro e será enviado à cúpula do G20, um marco para o Estado e um legado para o mundo. Aproveitem a jornada do G20 e do Fórum da Alerje, uma semana dedicada ao futuro do Rio, do Brasil e do mundo. Senhoras e senhores, daremos início agora ao primeiro painel do dia sobre inovação e sustentabilidade empresarial, o futuro dos negócios no G20. Informo que dúvidas referentes aos debates serão respondidas por e-mail, por isso solicitamos que quem desejar fazer perguntas, preencha o formulário com a equipe do Fórum, que encaminharemos para os convidados. Convidamos para fazer o uso da palavra e mediar o primeiro painel sobre inovação e sustentabilidade empresarial, o futuro dos negócios no G20, o professor Márcio Ferreira, jornalista, CEO da Brotar Comunicação, doutorando em Sociologia e mestre em Sociologia Política no programa de pós-graduação do Iupert de Rio. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Novamente juntos aqui para o segundo dia, já agradecendo a presença de todos que estão aqui, quem assiste a gente também pela TV Alerj. Obrigado pelo comprometimento por estarem aqui. A gente vai dar início a esse segundo painel e vamos discutir hoje o futuro dos negócios a partir de duas forças que se complementam, inovação e sustentabilidade empresarial. E esse é um tema que não só se alinha com os grandes debates globais do G20, mas também toca diretamente nas estratégias de crescimento e impacto de cada organização representada aqui. Hoje contamos com a presença de três líderes que trazem visões inspiradoras e experiências concretas sobre como a inovação e sustentabilidade são essenciais para transformar o cenário empresarial e social. Já gostaria de apresentar nossos participantes. Vinícius Crespo, diretor executivo do Instituto Fê Comércio de Estratégia e Sustentabilidade, correto, Vinícius, por favor? Bruno Mondin, vice-presidente de Founding da CEP, CEO da Stefanine Ventures, por favor? E a Marcilene Stacamburlo, presidente da Mentor App. A Tia Ju teve uma proximidade com ela, a empresa dela, a startup, a partir de um trabalho deles, recebeu uma premiação na Malásia recentemente, foi muito interessante, por favor? Então, eu queria fazer uma provocação para os nossos palestrantes e já passar a palavra para eles, para a gente refletir sobre questões centrais. Quais são os desafios e oportunidades que vêm para as empresas que buscam inovar sem deixar de lado o compromisso com a sustentabilidade? Como os setores que representam, desde tecnologias, as mentorias digitais e até o comércio e a sustentabilidade, estão se posicionando para enfrentar mudanças climáticas, a transformação digital e a expectativa de consumidores cada vez mais exigentes? E, além disso, eu gostaria de ouvir vocês, como é que vocês enxergam o papel das políticas públicas e das parcerias intersetoriais nesse contexto? O G20, enquanto fórum de cooperação internacional, tem sido uma arena fundamental para essas discussões, especialmente com foco crescente em inovação aberta e desenvolvimento sustentável, como vimos recentemente na Declaração de Manaus. Em particular, o Brasil, na sua presença no G20, tem destacado iniciativas como a Iniciativa Global de Bioeconomia, mobilidade acadêmica, tecnologia como ferramenta para reduzir desigualdades e promover um desenvolvimento mais justo, inclusive. Agora eu passo a palavra para cada um de vocês e vamos aproveitar o debate. Os meninos, eu tenho certeza que não vão ficar chateados se a Marcelene começar. Por favor, Marcelene. Alô? Opa! Bom dia a todos. É uma honra estar aqui hoje participando desse debate tão importante. Foram muitas perguntas, então eu vou focar no que você falou a respeito da tecnologia junto com a sustentabilidade e as oportunidades no ambiente de transformação digital. Então, como foi falado, um dos projetos que nós realizamos foi na Rocinha e o objetivo era aumentar a renda das mulheres da comunidade. Como? Por meio da tecnologia. Então, o que eu percebo é que quando você tem um olhar sustentável e você pensa em, não na tecnologia, mas resolver os problemas sociais por meio da tecnologia, muitas oportunidades nascem. Esse projeto, por exemplo, foi feito com o fomento da Faperge, num edital chamado Favela Inteligente, que tinha por objetivo usar a tecnologia para transformar as comunidades em comunidades mais inteligentes. Então, não nasceu a partir da tecnologia, e sim a partir do problema. Esse é o grande ponto. Nós temos muitas tecnologias hoje capazes de resolver inúmeros problemas sociais. E a gente precisa compreender um pouco mais como essa tecnologia toda funciona, porque às vezes ela está muito distante, não é uma tecnologia palpável. E se você começa a compreender o potencial dessa tecnologia, você começa a enxergar os problemas de forma diferente. Então, a minha visão e eu acho que o ponto principal aqui é trazer esse debate, trazer esse conhecimento para que nós possamos pensar soluções de problemas usando tecnologias que estão disponíveis. Muito se fala hoje, a tecnologia vai tomar o lugar do ser humano, a inteligência artificial vai acabar com o mundo. Esse é um debate que ninguém tem a resposta, mas eu prefiro olhar como oportunidade. Quando a gente olha para o passado e entende as grandes revoluções industriais, sim, os impactos serão gigantescos em todas as áreas, econômica, social, educacional. Agora, é importante que nós possamos olhar com otimismo e verificar quais são as oportunidades que surgem a partir disso, porque tem muitas oportunidades. Então, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui para falar. E eu trouxe também uma apresentação, eu não sei se está dentro desse, se vai ser, só para a gente também conduzir um pouco aqui. mas o meu olhar é esse do otimismo. Porque, sim, sabemos que uma leva de funções desaparecerão, como sempre aconteceu. Mas muitas oportunidades irão aparecer, como já vem aparecendo. Olhando aqui, mais ou menos a faixa etária, é fato que nem todo mundo nasceu aqui na era do smartphone. Quantas oportunidades surgiram desde a chegada do primeiro smartphone? Quem aproveitou essas oportunidades? Então, eu olho hoje para a inteligência artificial da mesma forma, que é justamente com esse olhar de oportunidade. Então, falando um pouco sobre esse projeto, que foi o Comunidades Inteligentes, não sei quem consegue passar aqui para mim, o objetivo foi resolver uma demanda da comunidade que tinha como foco levar a tecnologia e a inovação. E o que a gente montou, o que a gente construiu a partir dessa problemática, foi olhando para os dados. Então, hoje, mais de 50% dos negócios dentro das comunidades são liderados por mulheres, 85% das profissões até 2030 não existem hoje. Ou seja, são muitas oportunidades. E, da mesma forma, quando a tecnologia, ela vem, é muito importante que nós desenvolvamos as nossas habilidades humanas. Humanas. Por quê? Porque, se o que você faz é robótico, se o que você faz é muito automatizado, se você não usa nada da sua capacidade humana para desenvolver aquilo que você faz, você vai virar estatística, você vai ser substituído. Então, esse projeto... Pode passar, por favor. Esse projeto, então, ele surgiu com o apoio da FAPERT, porque era para resolver esse problema. Pode passar. E... E a gente só tinha um único objetivo, aumentar a renda das mulheres usando a tecnologia. Pode passar, por favor. Como nós faríamos isso? Desenvolvendo três conjuntos de habilidades. As habilidades comportamentais, gestão de tempo, trabalho em equipe, comunicação, liderança. As habilidades técnicas, gestão financeira, marketing digital. E as tecnologias, ou seja, as digital skills, que são as habilidades tecnológicas. como a tecnologia poderia dar o suporte ao desenvolvimento de todas essas outras habilidades que deveriam ser desenvolvidas. E aí, nós chegamos até a comunidade, tínhamos desenvolvido um projeto que, ao chegar na comunidade, nós tivemos que mudar tudo. Então, é realmente não chegar com nada pronto, é entender a dor e verificar como você pode solucionar da melhor forma aqueles problemas. Então, nós construímos um sistema todo baseado, embora por trás tivesse muita tecnologia, inteligência artificial, um professor, um mentor virtual que tirava as dúvidas das mulheres sobre todos os conteúdos dados em tempo real, na frente, na interface, era somente um WhatsApp. E pelo WhatsApp, nós conseguíamos medir o nível de retenção de conhecimento e toda uma metodologia que foi criada e acompanhada por meio dessa plataforma. Nós temos aí alguns depoimentos, então, hoje, nós temos mulheres mulheres na comunidade que fizeram um plano de previdência privada, mulheres que investiram em mototáxi, mulheres que começaram empreendendo por necessidade e que diziam que o maior sonho era ser CLT. E aí, um dia, numa das rodas de conversa que aconteciam lá na comunidade, uma delas chegou para mim e falou, olha, lá onde eu trabalho, a dona me chamou para ser CLT, ela era diarista, então, veja bem, ao desenvolver habilidades humanas, ela se destacou dentro das empresas onde ela trabalhava. E aí, por isso, ela foi convidada a ser CLT, que era um sonho no início do projeto. E ela me disse toda orgulhosa que, quando ela recebeu esse convite, ela falou, olha, muito obrigada, eu agradeço, talvez ano que vem, mas esse ano eu prefiro continuar da mesma forma, porque eu ganho mais e eu tenho mais tempo para ficar com a minha filha. Então, isso é um pouco dos resultados que nós conseguimos com esse projeto. Pode passar? Por favor. Por favor. Esse projeto, ele nos rendeu alguns prêmios, como foi dito aqui no início. Em um deles, nós competimos com mais de 80 países e ganhamos essa premiação internacional na Malásia. E muitas pessoas me perguntam sobre esse prêmio. O projeto foi reconhecido em várias esferas, mas eu digo para todos vocês que o maior prêmio que eu pude ganhar com esse projeto foi o resultado que essas mulheres obtiveram. E eu falo para vocês que demorou para eu compreender que o resultado ele foi muito além daquele que nós esperávamos no início. Porque hoje ele transformou não apenas vidas, mas gerações. Muitas crianças que participavam conosco das rodas terão suas vidas transformadas por meio da atitude de uma mulher que resolveu agir de forma diferente. Sair da zona de conforto. Porque não tem como. Tem que sair da zona de conforto. Nós fazíamos as rodas aos domingos. Por quê? Porque era o dia que elas podiam, o dia que elas escolheram. Então, não é chegar com nada pronto. É a tecnologia que precisa se adaptar àquela realidade. E eu tenho certeza que os resultados eles só foram possíveis porque nós construímos tudo juntas. Juntas. pode passar, por favor. O como eu disse aqui, já caminhando para o final, inteligência artificial, tecnologia, é meio, não é fim. Ela está à nossa disposição para que nós possamos resolver problemas reais. não pensem que inteligência artificial é só para quem é da tecnologia. Não é. Inteligência artificial é para todos. Agora, para enxergar, para aproveitar todas essas oportunidades, não tem jeito. Você precisa estar disposto, disposta a aprender coisas novas. A aprender mais sobre algo que você nunca viu antes. e essa habilidade, ela começa pela mente. Primeiro, você precisa estar disposto a a fazer diferente, a pensar diferente, a aprender coisas novas. E é só assim que nós conseguimos gerar transformações reais na vida das pessoas. E não importa se essa pessoa é A, B, é C, é D, oportunidade é para todos. Então, fica aqui um pouco da minha contribuição nesse sentido. Me coloco à disposição de todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, Marcinha. Obrigado. Interessante a tua fala, que continua olhando as tecnologias como meio. McLuhan já falava isso, as questões passam por e-mail e elas acabam sendo também uma extensão do homem. McLuhan falava que tecnologia é uma extensão. A máquina de lavar quando entra no contexto da sociedade diminui o esforço da mulher que ficava em casa lavando roupa e coloca essa mulher talvez no mercado de trabalho. E que as tecnologias têm que ser sociais. Porque se as tecnologias não forem sociais... Eu gosto dessa temática das tecnologias sociais porque elas remetem a ancestralidade. porque a gente tem o erro de enxergar a tecnologia sempre como a ponta. Mas a tecnologia sempre foi presente na história da humanidade, na invenção da roda, descoberta do fogo e outras soluções que foram dadas para que a gente chegasse e caminhasse até aqui. Então, continuar enxergando a tecnologia como uma possibilidade social é reconhecer com ancestralidade essa própria tecnologia. Vinícius, a bola está contigo. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite e quero agradecer em nome do presidente Antônio Florentes Queiroz Júnior, presidente da FEComércio Rio de Janeiro. É uma honra estar aqui falando com vocês sobre como o comércio fluminense vem desenvolvendo as questões da sustentabilidade, o meio desse instituto, pelas próprias ações que já desenvolve. SESC tem 78 anos, é o maior bem-estar de qualidade de vida social do país, referência no Estado. e o Márcio trouxe algumas provocações aqui para a gente e eu também tenho uma apresentação. Eu acho que eu consigo dentro dessa apresentação externar um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo e construindo. Eu não sei se eu tenho um passador que facilitaria. Não? Tá bom. Porque tem muita fotografia e talvez fique um pouquinho. Mas eu começo trazendo o Brasil no centro do mundo e vocês vão entender durante essa apresentação porque que nas questões ambientais o Brasil sim é essa referência no centro do mundo próximo. Como é que a gente imaginou que estaríamos em 2024 falando em tecnologia? A gente evoluiu muito, né? Medicina, tecnologia, né? A gente pensar que há 15, 20 anos atrás o smartphone não era essa realidade, né? E hoje evoluiu bastante a medicina, todas as questões. Eu entendo que a tecnologia veio para melhorar o homem e não competir com o homem. Então veio para nos atender. Mas a gente chega em 2024 com uma realidade que a tecnologia avançou, mas a questão do lixo de resíduos não. Próximo, por favor. Agora um pouquinho de fotografia de como é 2024. Isso é Filipinas, né? Atualmente, pode mostrar as outras fotos. Pode ir passando. Isso é a realidade hoje, a tecnologia avançou. mas hoje a gente vive assim. Próximo. Ilha de Plástico do Pacífico. Hoje já não é mais uma ilha, já é um arquipélago de ilhas. São sete ilhas, uma grande ilha com outras seis menores. Próximo. Considerado já o sétimo continente. Pode avançar. Aqui é um pouco dessa fotografia. Ela é três vezes o tamanho da França. A gente tem, encontrou plástico nessa ilha de 1977. então a gente tem esse problema não é de hoje. Próximo. Que mais uma fotografia desse local. Próximo. Essa é de uma das seis. A anterior, se puder voltar para mostrar um pouquinho que não é só o flutuante. O saudoso Gladstone falava que o plástico é um grande vilão, principalmente plástico de uso único, mas é que ele tem a densidade menor que um que faz com que ele seja flutuante e seja visível. Mas o fundo da Baía de Guanabara e o fundo do próprio Pacífico você tem realidades que não é só o plástico. Próximo. Vou mostrar aqui um pouco da nossa cidade, Rio de Janeiro. A gente evoluiu muito na gestão dos resíduos, mas a gente fala onde tem lixo não tem turismo. Pode ser os arcos da Lapa que se for essa condição diária não teremos condições de ter turismo. Próximo. Ipanema. Isso provavelmente após algum evento, mas se a gente tivesse isso todos os dias Ipanema não seria um grande cartão postal nosso. Eu trago outros cartões também nessa realidade. Pode passar, por favor. Acho que avançou, mas não tem problema. Baía de Guanabara e também hoje evoluiu bastante. Tem uma vulnerabilidade constante, situação que a gente não imaginava ver, mas que hoje acontece também. E como a gente vai resolver a questão do lixo no mundo? Essa é uma provocação que eu trago ali e a resposta é a educação ambiental. não tem outro caminho que não seja a educação ambiental. Hoje nós temos uma política, finalmente, uma política nacional de economia circular. É o PL 1874 de 2022. Ele já esteve no Senado, voltou e finalmente a gente cria uma política nacional de economia circular. Acho que ali eu puder voltar para a apresentação, ter algum pouquinho dos dados dessa informação. Pode passar. Pode ir passando. aí é o PL que traz objetivos dessa política, instrumentos. Pode ir avançando, por favor. E como é que está a reciclagem no Brasil e no mundo? Pode avançar. Aqui é um pouco do mapa dos países que já falam de política de economia circular. Eu trago o Brasil porque a gente já tem essa proposição, já está avançada e finalmente a gente surge. Canadá, Estados Unidos, Europa de uma forma geral, União Europeia, Alemanha se destacam. E qual é o ranking disso? Isso pode passar. Então, a Alemanha sempre vem disparando com entre 63% e 68%, seguido de Coreia do Sul, Áustria, Eslovênia. E o Brasil? Como é que é o Brasil? Próximo, a gente entende que reciclar é preciso, mas o 7 a 1 fica pequeno quando a gente tem a Alemanha com 63 a 4%. A gente recicla 4% apenas daquilo que a gente deveria reciclar no país. O país gera 82,5 milhões de toneladas de lixo um ano. Isso é uma perda de 14. Hoje já chega um número de 25 bilhões de reais para a gente cuidar desse lixo que a gente não destina de forma inadequada. E eu trago dois dados importantes. 72% brasileiro não separa um lixo com o mundo reciclável e 77% sabe que o plástico é reciclável. Por isso que eu sempre digo que a questão da educação ambiental faltam políticas públicas, faltam infraestrutura, mas existem outros caminhos. Mas a gente comparar a Alemanha é até uma covardia, países envolvidos, a gente. Mas a gente olha para os nossos vizinhos, Chile, Argentina ou países que têm o PIB parecido como o nosso, como África do Sul e Turquia, eles reciclam 16% dos seus resíduos enquanto a gente recicla apenas 4%. Próximo, por favor. Aí na lata do alumínio a gente já muda esse cenário. A gente é o líder mundial na reciclagem de lata de alumínio. Então a gente passa a Alemanha, passa a Finlândia, passa tudo isso. Mas eu aprendi com um catador que o certo ali não era o Brasil, são os catadores. Os catadores que fazem aquele número e não é o Brasil. Então é um subemprego ou uma consciência ambiental. Então isso que é uma provocação. Mas a gente poderia ter essa realidade em relação aos demais resíduos. Então acho que a gente precisa ter essa provocação e essa análise. Próximo. E como a inovação e a sustentabilidade empresarial pode impulsionar o seu negócio? Avanço um pouquinho. Acho que um pouquinho o Marcelino falou aqui. Próximo, eu trago uma frase de um dramaturgo que eu gosto muito. Que é assim, é impossível progredir sem mudança. Aqueles que não mudam suas mentes e não podem mudar nada. E é isso. Hoje é uma realidade. A gente precisa entender que deixou de ser mudanças climáticas. Hoje a gente tem uma emergência climática. Você pode ser o maior negacionista, mas o que está acontecendo hoje na Espanha, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que acontece no Rio de Janeiro todos os anos. A gente fala, guarda a manchete de Petrópolis que ano que vem você vai usar essa manchete. Guarda a manchete lá de Angra que ano que vem você vai guardar e vai utilizar isso. A gente sabe que a topografia não é favorável a essas condições, mas a gente tem como melhorar a Praça da Bandeira há 15, 20 anos atrás. Era chovia e entupia e hoje a gente não tem mais essa condição. Próximo, aí dentro da nossa temática eu trouxe aqui um ponto do Ibovespa que ela aponta assim, a empresa pode ser grande, média ou pequena se ela não tiver dentro das suas condições de prática ações de ESG ou ASG ela chegará em 2050 sem valor de mercado. Então não é mais uma condição hoje. Então você pode ser de novo negacionista não entendo meio ambiente como importante, mas se você quer que seu negócio seja perene no mundo que exista você tem que trazer essas práticas ambientais e a Ibovespa trouxe esse dado. Próximo, por favor. Aqui duas pesquisas que eu trago uma da CNC sobre o que como o ESG está cada vez mais presente nas empresas. Oito em cada dez reconhece a economia circular dentro da Confederação Nacional do Comércio como essa importância e o principal ponto é a gestão de resíduos. Próximo, dentro dessa mesma pesquisa eu trago dois dados importantes. 86% consideram sustentabilidade importante para a empresa mas metade não vê oportunidade de ganhos reais. Então acha que é legal mas ganhos reais eu não vou ter. e 80% contratam fornecedores com boas práticas em meio ambiente. Ora, se você contrata 80% com boas práticas como é que isso não ganha o real? Então ela precisa ter um olhar mais atento sobre isso. Já a indústria tem um olhar mais atento e a próxima pesquisa é da CNI. Próximo, por favor. E ela vê isso porque realizam práticas ESG e aí você vê que o grande quase metade é pela eficiência operacional. É ganho, ganho financeiro. seguindo de oportunidades de novos negócios. Ganho novamente financeiro. Então solicitação de clientes e por aí vai. Próximo. E aí aquele ponto que eu trouxe da primeiro momento do slide que é o diferencial comparativo do Brasil no mundo. Por que o Brasil está no centro do mundo quando a gente fala das questões ambientais? Matriz elétrica limpa é energia algo que vai ser o grande posicionador do mundo. 85% das fontes renováveis é a matriz elétrica do país. a gente tem uma indústria de baixo carbono a segunda maior produção mundial de biocombustível e a gente vai lá para o topo de novo. Maior biodiversidade do planeta 20% número total de espécies da terra está no Brasil. Ampla cobertura florestal para o mercado de carbono é um grande avanço 58% território nacional e a caixa d'água do mundo. O Brasil tem 12% das reservas mundiais hídricas então a caixa d'água do mundo é aqui. Então a gente quando a gente tem e fala de Brasil no seu cooperativo ambiental a gente é o grande potencial e a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Próximo não vou falar muito de mercado de carbono pode avançar um pouquinho o que é isso dentro dessas novas modalidades pode avançar por favor. Aqui um pouquinho do quadro como é que funciona empresas que tiveram melhores processos conseguiram mitigar e não vendem esse excedente para aquelas que precisam produzir e assim funciona um pouquinho o mercado de carbono. Próximo aqui eu acho que eu falo um pouquinho do equivalente o crédito de carbono uma tonelada de CO2 equivalente. Próximo e aí eu quero trazer o Brasil a grande potência do mercado de carbono mundial. O Brasil pode movimentar entre 493 milhões a 100 bilhões de dólares no mercado de carbono até 2050. Então o país pode atender a quase 36% dessa demanda mundial então algo que é importante da gente trazer. Isso porque próximo por favor 39% das florestas tropicais do planeta 20% da biodiversidade como eu falei 85% de gerações renovável e 26% de produção mundial de biocombustíveis. Então isso é uma das razões dentre outras que o Brasil pode ser essa grande potência do mercado de carbono. Próximo aqui como é que está a adoção das empresas brasileiras do mercado voluntário vem crescendo cada vez mais são dados já de 2022 isso vem avançando e você vê que de 2008 a 2021 a gente só aumenta um dado da FGV. Próximo por favor. Por onde começaram não vou entrar muito no detalhe acho que isso daqui é importante a gente ter mas pode avançando um pouquinho importante ter um diagnóstico próximo aqui pode ir passando é um propósito você definir razões da empresa próximo um diagnóstico tem que ter um olhar dentro da empresa não adianta você ter um olhar externo pode ir avançando a materialidade é importante pode ir avançando esses pontos sobre essa construção pode ir indo avançando planejamento implementação isso vai estar disponível no site depois vocês podem ter isso com suas métricas de monitoramento pode ir avançando isso é um momento mais importante relato e comunicação que é importante escacarejar não adianta evolução contínua o desenvolvimento sustentado ele é jamais será conclusivo ele está sempre em evolução próximo e oportunidades e benefícios que essa jornada alcança então eu trago uma nuvem próximo eu trago uma nuvem de palavras que traz um pouquinho sobre o que que acontece competitividade admiração credibilidade respeito acesso acesso a linhas de créditos situações que evoluem muito próximo frutos disso também interesse de investidores facilitando ganhos reputacionais de imagem green marketing trago uma lei que é importante que é uma lei daqui da cidade do Rio de Janeiro que é a lei municipal 7907 que cria o ISS neutro próximo por favor ela fala de estímulos fiscais dos participantes do mercado de carbono então ela reduz a alíquota do ISS de 5 para 2% ela tem um caráter temporário ela vai até final de 2030 mas tem 60 milhões de incentivos ano ela já foi regulamentada pelo Poder Executivo Municipal próximo por favor as condições dela ser contribuinte adquirir crédito dentro dessa plataforma da prefeitura e estar em regularidade fiscal com o município evidentemente que o município não vai dar incentivo se você tiver inadimplente próximo e agora falando um pouquinho para fechado como o comércio fluminense vem avançando na economia circular fecomércio 98% das micro pequenas empresas estão dentro do setor são mais 422 mil empregos 72% do PIB e além do SESC e do SENAC que todos conhecem nós temos dois institutos que é o IFEC e o IFES próximo e o IFES é o primeiro instituto de sustentabilidade vinculado ao sistema S do país ele foi criado em 8 de dezembro de 2021 não existe nenhuma outra confederação seja da agricultura ou da indústria ou mesmo do comércio que tenha dentro da estrutura organizacional um instituto de sustentabilidade próximo e desde que a gente surge a gente vem trabalhando em tecnologias verdes para soluções sustentáveis e a gente lança o programa Repet que é uma máquina desenvolvida por nós que dura as garrafas PET destina para as cooperativas de catadores essas garrafas cada garrafa entregue equivale ao número de pontos um ponto se ela tiver um litro acima de um litro dois pontos e no acúmulo de pontos ele troca por dinheiro pelo benefício quatro meses depois próximo nós lançamos o programa Revidro próximo por favor que é uma máquina que transforma vidro em areia em três segundos essa areia ela pode servir tanto para virar novamente uma garrafa de vidro ou ela pode servir para construção civil além disso essa máquina combate a falsificação de bebidas ao triturar a garrafa Rio de Janeiro o terceiro maior estado de falsificação de bebidas porque uma garrafa se ela tiver com rótulo na embalagem ela é comercializada a 25, 30 reais e vendida principalmente na noite onde a vigilância é menor como se fosse uma bebida quente uma bebida normal e é uma bebida adulterada mas a gente foi vendo que a viabilidade disso se perdia quando a gente teria uma máquina para cada resíduo e quando hoje a gente tem essa máquina que é a nossa retorna machine ela recebe seis tipos de resíduo hoje no estado a gente já tem mais de 100 equipamentos 20 estações do metrô todas as unidades do SENAC no Palácio Guanabara tem em vários locais do estado você tem e você tem esse equipamento que você entrega os resíduos cada resíduo que vai em um determinado número de pontos e no acúmulo de pontos você troca por dinheiro todo esse resíduo vai para a reciclagem beneficiando catadores e o meio ambiente dentro dessa linha a gente também tem uma de farmácia próximo avançando aqui aqui é como é que funciona o sistema ela é toda de forma remota ela já vai com o molde acoplado então com 70% da sua capacidade eu vou até o local faço a retirada a triagem isso tudo tem blockchain de rastrabilidade dentro do próximo dentro do mesmo sistema aqui é um pouco de exemplos de pontuação de como você transforma os seus pontos em dinheiro próximo aqui é um contêiner marítimo que recebe todos os tipos de resíduo também dentro dessa linha que é não só aqueles seis mas todos e também bonificando próximo essa agora é de farmácia não deixa aquilo que te curou a doença do planeta tudo aquilo que é vendido na farmácia a gente recebe bonifica que a gente entende que a bonificação é um engajamento e tudo isso buscando a educação ambiental próximo por favor e os resultados acançados é onde eu termino a minha fala aqui aqui é uma cobertura nacional próximo em 19 meses mais de 500 mil pessoas passaram no equipamento foram 589 mil latas de alumínio 1 milhão 421 mil embalagens 204 mil embalagens de longa vida 562 mil garrafas PET o que gerou um resultado de um impacto ambiental próximo por favor em 182 toneladas não emitidas de CO2 o equivalente a 2.500 árvores da Mata Atlântica plantada uma economia de 7 milhões de litros de água e a gente conseguiu reciclar 48 toneladas nesse período então eu quis trazer um pouquinho o que a gente tem feito na prática em relação a isso a gente entende que o desenvolvimento econômico do estado ele só vai ser possível e perene se a gente tiver como alicerce o desenvolvimento sustentável isso a Fê Comércio vem trabalhando vem desenvolvendo e hoje a gente consegue ter uma infraestrutura que possa alcançar e fomentar grandes assuntos economia do mar recursos hídricos mas hoje a reciclagem é um ponto muito importante que a gente é muito incipiente ainda no país e a gente precisa avançar e hoje a gente tem tecnologia para isso a gente precisa de incentivos melhores políticas públicas mas se a gente não tiver a educação ambiental como grande alicerce desse ponto a gente ninguém vai na casa de ninguém pegar um videocassete nenhum lixo foi parar sozinho na Baía de Guanabara então o grande ela é o consumidor e é por isso que o comércio que é a principal instituição próxima do consumidor tem esse papel importante para que a gente possa fomentar o meu tempo avançou tem outros coletores mas como eu falei a gente vai colocar essa apresentação disponível no site e depois que quiser a gente está aqui à disposição mais uma vez agradeço o convite obrigado obrigado você trouxe algumas questões que eu acho que são extremamente importantes quando a gente pensa em termos de poder público porque muito disso passa na verdade pela ação do poder público eu desconhecia por exemplo a legislação municipal DSS neutro que acho que pode servir de um espelho para uma legislação estadual se é que ela já não existe as máquinas são bastante interessantes na medida que facilita o acesso do indivíduo que é o gerador do resíduo a possibilidade da reciclagem muitas vezes você está com pilha em casa você não sabe onde coloca se você tem isso muito mais próximo de você fica bastante fácil mas assim tem uma parada que você fala que é muito interessante que me lembra falar do James Carvail é economia estúpida tudo na verdade passa por essa questão da grana tem dinheiro envolvido nisso tudo não é somente a questão que as empresas querem fazer por uma pegada solidária se em 2050 as empresas que não tiverem uma prática de ESG não vão ter valor de mercado a subsistência dessas empresas consequentemente passa por aí passa por entender que não é só o método produtivo é também a consciência e por isso as práticas ESG vêm disso tudo acho que a logística reversa assume um papel fundamental e acho que a tecnologia tem muito a ver com isso da forma como a gente pode impulsionar essas novas práticas e aí Bruno eu queria a partir disso aí que você fizesse a sua intervenção obrigado Márcio primeiro feliz de estar aqui colocar um pouco do ponto de vista de uma empresa de tecnologia alguns pontos que eu acho importante nessa questão de sustentabilidade empresarial agradeço aí o Fred Lima pelo convite o Robert Janssen também que fez o nosso nosso presidente lá da SESP que fez também o nosso convite aqui também ok o que eu achei importante eu não tenho apresentação minha ideia é falar aqui um pouquinho aproveitar até um pouquinho a fala dos dos colegas né eu achei importante aqui trazer sobre principalmente sobre o meu ponto de vista né de algumas décadas dentro desse mercado de tecnologia e como é que a gente vê esse momento tá nós lá da Stefanini a gente também está participando do B20 né que é a parte do G20 mais representada pelos empresários aí no mundo todo que também estão fazendo várias sugestões sobre o que que a gente vê no mundo para tomar um pouco desse mundo melhor tá muito recentemente saiu agora um sumário executivo com todos esses pontos né de sugestões que o grupo do B20 está colocando e eu queria trazer aqui basicamente dois que eu acho que tem muito a ver aqui com o nosso momento tá lá nesse documento fala em aumentar a produtividade através da inovação ok então esse é um ponto talvez muito importante a produtividade do mundo na realidade ela está caindo nos últimos anos né a gente tem uma impressão que é o contrário mas na realidade ela está caindo bastante né tá caindo menos nos países desenvolvidos mas tá caindo mais aqui então a preocupação é como é que a gente reverte essa curva e aumenta a produtividade com o aumento de produtividade você tem uma possibilidade de dar uma vida mais sustentável ok o outro ponto é a valorização do capital humano nessa história né como é que a gente consegue valorizar o capital humano nessa dentro desse aspecto aqui tecnológico tá começando aí pela produtividade através de inovação ok a verdade é que nos últimos anos a gente teve uma digitalização enorme da economia né ela já vinha acontecendo a uma certa velocidade o fato da pandemia aumentou um pouco essa velocidade da digitalização do mercado ok isso trouxe já alguns benefícios né então você pega a parte logística que melhorou bastante em cima disso você pega a parte financeira a gente trouxe principalmente aqui no Brasil com carteiras digitais e pix você trouxe uma grande parcela da população que era desbancarizado que não tinha nenhuma forma de pagamento que não seja dinheiro etc você trouxe para dentro do mercado financeiro dando acesso a crédito outras coisas assim você tem aí uma série de oportunidades olhando agora também mais recentemente a inteligência artificial ou seja eu acredito realmente que a gente consegue dar vários pulos na melhoria nossa usando tecnologia e inteligência artificial né eu acredito que a gente só começou nisso um pouquinho que a Marcilene colocou né ou seja eu também compartilho que a questão da inteligência artificial ela não veio para substituir ninguém na realidade a pessoa que vai ser substituída é a pessoa que não usa ou seja a luta entre alguém que não usa uma inteligência artificial ou não usa uma digitalização contra alguém que esteja preparado e use alguma coisa digital colocando né então esse é um grande desafio né olhando do ponto de vista como uma empresa de tecnologia né você tem dois desafios na hora que você olha a parte de capital humano que é uma parte que eu gostaria de entrar um pouco mais que é onde a gente realmente tem uma deficiência maior tá primeiro dentro do setor mesmo desenvolvedor e fornecedor de tecnologia ok a grande verdade assim hoje a gente já tem muito mais demanda do que eu tenho gente dentro do Brasil com proficiência em tecnologia né o gap para vocês terem uma ideia tá a gente hoje segundo os estudos nossos dentro do setor hoje a gente forma mais ou menos 50 mil pessoas por ano dentro de tecnologia a demanda que nós temos dentro do Brasil é 150 mil pessoas por ano então você imagina o tamanho do gap nós temos uma demanda três vezes superior a capacidade que nós temos de formar pessoal então é isso se traduz a dificuldade que nós temos para preencher as vagas nesse setor ok e um pouco também é claro com como a gente não tem mano de obra não tem quem fazer etc a gente também não consegue acelerar na digitalização na questão da inteligência oficial tá então esse do ponto de vista das empresas que trazem a digitalização das empresas que utilizam a inteligência oficial para melhorar a produtividade ok depois nós temos um outro uma outra questão que é o o a totalidade do mercado de trabalho a verdade é que é o seguinte provavelmente em cima de estudos também 80 mil tipos de emprego vão deixar de existir nos próximos anos por causa da inteligência oficial da digitalização ok em compensação a gente já enxerga que 60 70 mil tipos de emprego vão surgir exatamente da necessidade da digitalização ou seja essa transformação aquela história da pessoa que era datilógrafo de máquina de escrever mecânica e virou digitador que depois virou então assim a grande verdade é o seguinte nós temos um desafio enorme com várias profissões deixando de existir nos próximos anos já estão deixando de existir hoje com outras que a gente vai colocar ok então do ponto de vista do jovem o jovem que está se formando hoje etc a gente tem que trabalhar muito forte nisso seja através de qualificação e requalificação de professores não adianta falar que eu vou colocar mais jovens se os professores não estão lá preparados para essa nova realidade é impossível você fazer isso ok então como é que você prepara esse jovem para essa realidade como é que ele vai trabalhar usando por exemplo tecnologia digital ou inteligência artificial no futuro isso é bastante importante eu não estou falando aqui de treinar todos os jovens de tecnologia treinar todos os jovens de tecnologia eu já falei no meu primeiro parágrafo estou falando de treinar o resto do mercado produtivo em cima dessas ferramentas se eles quiserem ser mais produtivos etc ok segundo grande desafio não é só os jovens na velocidade que essas tecnologias estão vindo ou seja você está trazendo essas tecnologias elas são muito rápidas o professor Márcio falou um pouco no final é money se eu estou aumentando a produtividade se eu tenho mais oportunidades muito rapidamente é lógico que isso vai acelerar e isso está se acelerando ok e aí vem a necessidade de você olhar para as pessoas que já estão hoje no mercado de trabalho que estão ou já empregadas ou procurando emprego então como é que você requalifica essas pessoas constantemente ok não é só o jovem na realidade você tem todo esse contingente que já está hoje e que vai ser afetado esse ano ano que vem daqui dois anos ou três anos por toda essa questão de tecnologia então como é que você trabalha isso tudo para conseguir tanto é é ter uma uma solução né para essa falta de mão de obra que nós temos esses dados que eu dei dos 50 mil pessoas que nós formamos todo ano em tecnologia e 150 que a gente precisa são dados de Brasil ok os dados de mundo tá eles não são tão discrepantes assim quanto os nossos do Brasil a gente realmente tem um problema maior aqui mas eles se repetem fora do mundo ok a grande a grande realidade é que você tem uma escassez de mão de obra de tecnologia globalmente por causa dessa demanda toda ok e essa questão também de como é que você traz toda essa massa pra trabalhar mais fundamentalmente usando tecnologia usando inteligência artificial ok algumas coisas que saíram desse estudo do grupo do B20 são coisas mais práticas que a gente pode estar fazendo pra trabalhar essa questão primeiro vamos trabalhar na melhoria do PISA o PISA é o que mede a qualidade de ensino no mundo uma metodologia etc então assim vamos colocar aqui pra nós Brasil e combinar entre todos os atores seja governos faculdades entidades ensinos etc como é que a gente consegue num espaço de tempo acelerar uma melhoria dessa qualidade do trabalho do ensino olhando no PISA por exemplo ok esse é um exemplo prático tá como é que você atrai mais os jovens pra dentro do mercado de tecnologia ok se você tem 50 mil pessoas que são formadas todo ano ok mas o problema é eu aumento as vagas na escola seja técnica seja no nível superior em tecnologia mas será que o jovem está sendo atraído pra esse mercado será que ele tem realmente vontade pra trabalhar lá com tecnologia etc e tal como é que eu atraio mais jovens pra dentro desse nosso mundo de tecnologia essa é a questão que a gente precisa trabalhar fortemente né as duas coisas são ligadas a uma umas às outras ok só pra vocês terem uma uma ideia é um dado que eu peguei muito recentemente também e realmente assim eu não fazia eu não fazia um pouco essa ideia tá eu vi uma 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 pesquisa falando sobre os vinte maiores contratadores de pessoas no mundo né ou seja as vinte empresas privadas ok que mais contratam no mundo tem mais pessoas contratadas ok das vinte maiores empresas sete são empresas de tecnologia então não sei se vocês tinham essa noção de quanto esse setor já movimenta o setor de trabalho não são mais aqueles bancos ou empresas de petróleo etc as empresas de tecnologia são grandes contratadoras de mão de obra né então assim é isso pro jovem entender que realmente tá ali que você tem um emprego etc é importante colocar né a gente ainda tem um um momento hoje que os jovens acho que talvez se interessem mais de ser influenciadores sociais ou jogador de futebol alguma coisa assim etc do que trabalhar dentro de tecnologia então esse é um outro ponto de como é que você trazer tá e é um outro ponto importante que tá lá dentro desse desse estudo que tá sendo incorporado aí nas iniciativas do G20 tá é como é que você traz os diversos atores juntos para trabalhar nisso ou seja você tem que trabalhar o empreendedorismo no caso brasileiro aqui principalmente as pequenas e médias empresas que são grandes empregadoras e que são também utilizados vamos dizer potenciais utilizadoras de tecnologia ok mas muitas vezes ele não tem acesso ou seja ainda falta para o setor né mas iniciativas de fomento né de fomento para pesquisa e desenvolvimento inovação a gente tem pouquíssimos créditos crédito para essa área e para essa camada de pequenas e médias empresas menos ainda é uma dificuldade que tem ok então como é que aumentar isso a outra questão é como é que a gente vai conseguir trabalhar com ações práticas para juntar os diversos atores a gente ainda tem um caminho grande para ajudar grandes setores grandes empresas de pesquisa e desenvolvimento grandes centros de estudos faculdades universidades empresas a gente precisa juntar essas partes todas para conectar isso a gente ainda tem um pouco de gap entre o mundo universitário o mundo das instituições de pesquisa e desenvolvimento e o mundo empresarial até para ajudar nessa questão do fomento também que aí se eu tenho uma perspectiva de eu conseguir investir alguma coisa junto com uma universidade que isso vai me dar um retorno etc você consegue trazer muito mais para isso também então como é que você conectar esse mundo todo as pequenas médias empresas a universidade também é uma das formas práticas que a gente está colocando aqui então pouca isso Bruno obrigado obrigado pela tua visão acho que assim a gente pode amarrar me chamou muito a atenção na tua fala essa questão da exclusão digital que ela acaba sendo o grande gap que a gente tem aqui quando você fala de PISA eu comentava com o Fayão que vai ser o próximo mediador de como as questões passam mesmo pela educação e hoje no segundo dia a gente está vendo que o assunto que mais permeia todas as temáticas passam pela educação passa por essa questão de você reeducar essa pessoa para o ambiente digital como a Marcilene fez com o projeto dela passa por a questão da educação ambiental que Vinícius coloca passa pela questão extremamente importante que no final agora você coloca que é promover essa aproximação entre as empresas e as universidades uma prática que já é muito recorrente nos países de primeiro mundo inclusive com fortes investimentos nas faculdades forte investimento de empresas nas faculdades para que dali você tenha realmente cérebros pensantes mas o Brasil por exemplo ficou 10 pontos abaixo da média no PISA e a gente tem aí um resultado entre os 15 piores países e justamente num ponto que é fundamental que é a criatividade que é um ponto que está agregado diretamente ao novo setor essa nova inteligência da tecnologia se das 20 empresas do mundo 7 que contratam são de tecnologia a gente só pode prever que vai haver um aumento disso vai haver um aumento disso tem exemplos muito bons no nordeste do Brasil Pernambuco e Recife por exemplo tem uma inteligência digital muito fortíssima e eu lembro de um projeto que eu vi uma vez que eles colocaram pequenos tablets em comunidades e deixavam os tablets lá e as crianças chegavam lá e não sabiam o que era aquilo e daqui a pouco eles começavam na verdade mexer e ter uma forma de tocar naquele tablet e em pouco tempo eles já estavam dominando o tablet em pouco tempo eles já sabiam como é que utilizariam o tablet como é que fariam para jogar então assim a oferta também desse meio para as crianças e a gente volta que eu falei aqui no início de Maquilurra a gente acaba fazendo a extensão do meio se você oferta se você coloca essas questões mais próximas a ele é muito é muito mais prático que isso aconteça eu nos meus tempos de aula eu falava que a gente tinha uma escola do século XIX um professor do século XX e um aluno do século XXI então essas coisas não convêm não se falam não tem como dialogar uma coisa com a outra e acaba tendo um gap grande mas acho que esse atraso na competitividade ele pode ser minorado por práticas que talvez passem por aquilo que a Mentor Rep fez que é levar isso até a população levar isso até o público passe por práticas empresariais que enxerguem a possibilidade como a Fê Comércio de levar esse pensamento para as empresas e das próprias empresas como você coloca agora de ter essa consciência clara do papel delas dentro dessa dentro desse meio dentro desse mercado dentro dessa nova realidade quer falar eu só queria fazer uma contribuição com relação ao que o Bruno falou sobre fomento porque foi o único ponto que eu tenho visto uma realidade um pouco diferente eu percebo que a maioria das empresas dos empresários dos empreendedores desconhecem o que é fomento o que é fomento fomento é dinheiro público não reembolsável para projetos de inovação então toda existe um percentual de todo o valor arrecadado tanto na esfera federal quanto nas esferas estaduais que é convertido é revertido em inovação a gente hoje eu ensino sobre isso a gente já entrou em mais de 30 editais em todos os estados do Brasil nós falamos sobre isso esse mês tivemos nove projetos aprovados e até hoje há mais de 10 anos eu percebo que os empreendedores não sabem que isso existe esse conhecimento ele está numa ele está num grupo talvez numa faixa de empresas que talvez não sejam as empresas que mais precisam ou que possam se beneficiar disso e eu comecei a falar sobre esse assunto porque eu percebia em alguns editais que havia mais dinheiro do que projeto e aí você pensa não tem alguma coisa errada e aí a gente volta na educação a gente volta no conhecimento existe sim muito dinheiro público não reembolsável para quem tem bons projetos e a inovação ela está aí a inovação no produto no processo no marketing tem várias formas de inovar e existe recurso público para isso é para colocar pesquisa doutor mestre dentro de empresas para tornar os doutores empreendedores como esse projeto da Rocinha que eu falei que foi com fomento estadual da Faperg e tem para tudo o que faltam faltam bons projetos e por que não há bons projetos porque os empresários não conhecem não sabem que isso existe e aí eu fico meio frustrada quando vejo editais muito interessantes que podiam trazer a nossa criatividade tirando ideias tem editais para ideias você não precisa ter empresa você só precisa ter ideia editais de 100 de 200 até de 300 mil simplesmente para você pegar uma ideia e transformá-la em um produto em uma inovação em um MVP que é um teste para ver se aquilo vai ser validado ou não então só queria fechar com essa contribuição obrigado não só fechando porque eu acho que isso tem a ver com o que eu falei de capacitação às vezes também falta de profissionais qualificados para fazer estudo ou seja é interessante assim embora eu passei essa visão que a gente tem esse gap enorme mas assim o Brasil ele não é um país marginal em termos de tecnologia a gente tem muito bons profissionais aqui nós formamos muito bem quem a gente consegue formar o problema é que é insuficiente a história toda mas que a gente tem boas pessoas que tem faz sucesso inclusive no mundo a gente tem exporta mão de obra nesse caso também mas o gap é ainda grande queria agradecer muito a Marcilene ao Bruno ao Vinícius obrigado pela troca de ideias acho que é extremamente importante também interessante lembrando que as discussões que estão sendo colocadas nesse fórum vão ser transformadas em um documento e vai ser enviada para a cúpula do G20 muito obrigado a todos vocês até mais senhoras e senhores em seguida daremos início ao segundo painel do dia sobre o futuro do trabalho tecnologias emergentes e novos modelos de emprego convido para fazer uso da palavra o mediador do painel André Faião mestre em filosofia e doutor em psicossociologia bom dia bom dia a todas e todos eu queria antes de tudo agradecer a oportunidade que me foi dada pela direção do fórum permanente desenvolvimento está mediando esse debate aqui para mim isso é uma honra e o tema da nossa próxima mesa de debates será a questão das tecnologias emergentes e as novas formas de trabalho a revolução da empregabilidade nos dias atuais esse tema de certa forma já foi abordado anteriormente porque esse tema também toca na questão da sustentabilidade e ele é de extrema relevância a evolução tecnológica está transformando radicalmente o mundo do trabalho a automação e a inteligência artificial por exemplo estão automatizando tarefas e criando novas oportunidades enquanto o trabalho remoto e a economia gig oferecem maior flexibilidade no entanto essa transformação também traz desafios como a perda de empregos em setores tradicionais e a sobrecarga causada pela conectividade constante é fundamental que empresas e governos investam em educação e treinamento para preparar a força do trabalho para o futuro além de criar políticas que garantam direitos trabalhistas e proteção social a chave para o sucesso está na capacidade de se adaptar às mudanças e desenvolver novas habilidades eu aproveito para convidar então os participantes da mesa o senhor Paulo Millen membro da diretoria colegiada do sindicato de empresas de informática a salva de palmas professor Paulo Vicente Alves da fundação Dom Cabral e o jornalista Washington Santos do sindicato de jornalistas do município do Rio de Janeiro a gente vive uma realidade complexa porque as inteligências artificiais a automação por exemplo em países de desenvolvimento como o Brasil vão trazer significativas melhoras em diversos setores da economia como a agricultura o setor têxtil os serviços nós temos uma realidade de trabalho flexível como o home office hoje temos uma realidade flexível do ponto de vista das economias de plataforma que permitem as pessoas terem maior autonomia na oferta de seus serviços mas nós temos também um aumento da desigualdade à medida em que essa formação contínua que foi falada na mesa anterior essa educação contínua que é necessária para ser adaptada à nova realidade do trabalho não acontece adequadamente então ao mesmo tempo que nós temos a possibilidade de grandes avanços também temos a possibilidade de um fosso a possibilidade de um aumento da desigualdade de uma realidade muito dura e aí eu queria que vocês abordassem esses dois aspectos os aspectos otimistas eu sou um grande otimista com relação à tecnologia mas eu preciso ter atenção acho que a gente precisa ter atenção para os ritmos que vocês também abordassem os grandes problemas sociais que a tecnologia pode trazer caso não existam políticas ou medidas de controle adequadas com a palavra então Paulo Mileno obrigado bom dia queria agradecer o convite de participar do participo da Câmara Setorial de Formação Profissional sou representando o Sindicato das Empresas de TI do Rio de Janeiro e sou diretor da RioSoft também atuando nessa área de tecnologia há exatos 51 anos quando eu comecei como estagiário de programação COBOL no SERP então todas essas mudanças de tecnologia que aconteceram e estão acontecendo eu tenho vivido pelo lado de dentro então não me incomoda muito eu diria que eu sou um tecno-otimista já vi muitas profissões surgirem e muitas profissões desaparecerem na década de 80 no SERP nós tínhamos 20 mil empregados 12 mil eram digitadoras essas digitadoras estão em outras profissões que aconteceram e foram surgindo ao longo do tempo eu tenho uma apresentação também eu peço que coloquem aí para a gente trocar um pouquinho de ideias nessa direção eu vou começar pelo lado do tema básico que tem a ver com a sustentabilidade e eu gosto de falar e comentar sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e todo o nosso trabalho de sustentabilidade com a educação tem que estar focado nesse assunto você pode passar a primeira já e a gente já vê então os objetivos de desenvolvimento sustentável são os 17 objetivos eu diria o seguinte não tem nenhum assunto que fica de fora não tem assunto a gente fala de fome fala de comida fala de água de ar de energia de saúde de trabalho de cidades e de água do mar e de água corrente e de trabalho e tudo então eu diria o seguinte você tem um trabalho tem um problema vai lá nos ODS se encaixa lá são 169 metas dentro dos 17 ODS então tem assunto para tudo e tem trabalho para tudo e tem oportunidades grandes para todo mundo mas eu queria destacar o próximo o ODS 4 que é o que está sendo falado aqui educação 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 e tem um conceito fundamental o conceito do lifelong learning a educação não é apenas em sala de aula um professor de 30 alunos num colégio não a educação é permanente é aprendizado constante contínuo para todos com toda a idade dos 8 aos 80 ou dos 5 aos 200 é aprendizado constante e contínuo não é ensino é aprendizado a finalidade é aprender não é ensinar se eu sou um professor e digo ensinei tudo ninguém aprendeu nada eu sou uma porcaria de professor o aprendizado é o que conta e o conceito do ODS 4 é aprendizado permanente constante ao longo da vida para todos envolve o ensino fundamental o médio o superior o técnico e fora de sala de aula e ainda na última linha ainda tem educação para cidadania e sustentabilidade poxa cobre tudo então nós estamos falando aqui de educação pode passar eu queria mostrar um quadrinho assim bem interessante que eu montei esse quadro ao longo dos últimos 10 anos e venho atualizando ele se vocês olharem aquilo é educação no Brasil hoje formação profissional esse quadro cobre 205 milhões de habitantes se você olhar aquele verdinho o degrau verde o degrau verde tem ali alunos no ensino fundamental alunos no ensino médio alunos no ensino superior 30 milhões ali 10 milhões no médio 10 milhões no superior quanto é que dá aquela soma ali 30, 40, 50 milhões estão em sala de aula e do lado esquerdo aquele cantinho cor de rosa ali tem os analfabetos tem a criançada que não entrou ainda que está no somando o verdinho com o rosinha ali tem 80 milhões 80 milhões de brasileiros e os outros brasileiros onde é que estão continua a escadinha ali o que se formou no ensino fundamental e parou 12 milhões parou no ensino médio formado mais 20 milhões parou no ensino superior formado mais 20 milhões essa soma dá 150 caramba ainda tem 60 que não está em lugar nenhum é o nível vexame ali embaixo ensino fundamental incompleto ensino médio incompleto ensino superior incompleto caramba agora a gente pode olhar esse quadro não como um problema mas como uma oportunidade a gente precisa de mais 20 milhões formados no ensino superior nos próximos anos a gente diz olha a Coreia 30 anos atrás vamos seguir o exemplo pelo amor de Deus não vamos seguir 30 anos para chegar no ponto que eles estão hoje não a gente tem que economizar caminho tem que pular caminho tem que passar por desvios isso é uma oportunidade a gente tem que achar as soluções que podem existir nesse mundo aí pode passar aqui no Brasil olha só o que acontece no ensino médio por que o pessoal abandona porque não tinha horário de trabalho compatível com horário de sala de aula não tinha horário compatível com afazesas domésticas não tinha curso próximo de onde eu moro não tinha curso próximo de onde eu trabalho tinha dificuldade de acompanhar o curso gravidez as mulheres vários problemas de evasão tem a ver com gravidez questões familiares desafios por que o pessoal abandona agora pensa só quem abandonou o ensino médio com 15, 16, 17 anos há 10 anos atrás tem 27, 28, 29 vai voltar para uma sala de aula nunca nunca vai voltar para uma sala de aula está trabalhando no lugar vai voltar para trabalhar para estudar de noite nunca vai voltar então tem que pensar uma coisa nova diferente maneira de trabalhar esse assunto diferente nós temos um problema quando a gente fala de evasão o pessoal ah vamos evitar a evasão a gente aumenta o salário do professor melhora a sala de aula e põe uma refrigerada não e quem saiu 10 anos atrás e a 20 nós temos que trabalhar o assunto que é o drop out recovery recuperação da evasão como é que traz de volta não é para a sala de aula é uma solução que não é voltar para a sala de aula vamos pensar nisso um pouquinho pode passar mais uma o ensino superior esse quadrinho assim é interessante vocês não precisam ler só entender o colorido que está ali isso aí é ensino superior 10 anos 2012 a 2022 2013 a 2022 o que é o azul a turma entrando na faculdade coluna azul é estou dentro da faculdade coluna verde me formei coluna vermelha verxame abandonei em 5 anos 50% abandonaram e 30% se formaram em 6, 7 anos 40% se formaram 60% de abandono do ensino superior mais de 1 milhão 1 milhão e meio quase 2 milhões de abandono por ano e a gente não vamos trazer vamos melhorar refrigerados vamos melhorar não tem que mudar o tipo de conteúdo o tipo de curso o tipo de treinamento o tipo de formação será que eu preciso de 4 anos para fazer uma profissão legal será que eu preciso de 3 anos será tem que mudar e tem que mexer com isso pode passar resumindo esse problema oportunidade tem pouca gente 20 milhões de pessoas é muito pouco 10% da população brasileira com curso superior a gente precisaria ter mais 20 não 30 anos nos próximos 7 anos ou curso superior ou curso equivalente que me possa dar um ganho para trabalhar e que a sociedade permita mais de 70 milhões de adultos não tem o ensino médio completo a gente precisa ter uma solução para isso o ensino médio está gerando poucos alunos na sequência a gente está o Enem aqui mais ou menos de 3 milhões de formados 1 milhão e pouquinho faz o Enem cadê a outra garotada vamos pôr para dentro vamos dar oportunidades diferentes aqui e alto índice de evasão no ensino médio superior e o custo alto de evasão aquela quantidade de gente do ensino superior que larga no meio nós temos 20 milhões de vagas no ensino superior e temos 9 milhões de alunos tem que ter solução para isso pode passar olha só esse quadrinho aí que é um desafio interessante o que eu fiz tem oportunidade tem um monte se eu cruzar sustentabilidade baseado nos ODS do lado esquerdo 17 ODS se eu cruzar com tecnologia do lado direito 10 chutei 10 tipos de tecnologia IoT drone realidade virtual aumentada inteligência artificial cyber security 5G 6G se eu cruzar novas tecnologias com 17 ODS eu tenho 170 oportunidades de negócios de trabalho se cada uma gerar 4, 5, 6 10 tipos de emprego eu tenho milhares de opções profissionais se eu sou drone eu tenho que ser um engenheiro de drone não eu posso ser um operador de drone eu posso ser um manutenedor de drone eu posso ser um agronegócio com drone eu posso ser um fotógrafo com drone eu posso combater incêndio com drone a lógica é essas tecnologias ajudam novas profissões só que nem todas elas a gente tem formação para isso é uma oportunidade que está aí em aberto as faculdades e os cursos não formam as pessoas nessas coisas que foram inventadas há pouco tempo ainda não tem pode passar no mundo atual a inspiração a gente está discutindo na nossa na nossa câmara setorial o conceito do RVA reconhecimento validação e acreditação de saberes o que é isso? o conceito acho que surgiu na Unesco a Unesco criou um instituto chamado Unesco Instituto for Lifelong Learning ele pega o Lifelong Learning é o Will e diz assim vou ler para vocês no mundo atual necessário que os indivíduos adquiriam adaptar competências de todas as formas de aprendizagem entretanto os sistemas de qualificação ainda ficam no aprendizado formal e nas instituições educacionais qual o princípio básico do Will fornecer suporte especial com arranjos flexíveis para os que abandonaram os estudos adultos com necessidades pessoais pessoas e trabalhadores com baixa níveis educacionais idosos de todo tipo essa é a lógica do RVA reconhecimento validação e acreditação pode passar nós na nossa câmara setorial nós estamos discutindo dois tópicos um tópico é a certificação oficial formação profissional vamos incentivar ensino fundamental ensino médio e superior cruzando com ensino técnico então vamos implementar esse projeto para o estado do Rio de Janeiro vamos melhorar as formações regulares dentro das instituições de ensino legal é um ponto importantíssimo incentivar isso e o outro ponto criar um mecanismo de RVA criar um mecanismo de reconhecimento validação e acreditação fora do ensino formal como é que funciona isso com entidades certificadoras a gente cria um modelo de acreditação cria entidades certificadoras que podem ser as associações da área a SESPRO a TI Rio podem ser entidades eu estou sugerindo a gente está sugerindo vamos começar pela área de TI que está tão premente vamos começar por ali aí tem um monte de tipos de profissões tipos de conhecimento como a gente viu ali que precisam olha eu aprendi em algum lugar onde é que você aprendeu eu aprendi na internet aprendi no youtube aprendi não sei o que estou usando mas não tem uma certificação não tem um carimbo não tem um reconhecimento formal então a lógica do RVA é reconhecimento validação e acreditação de saberes obtidos fora do ensino formal obtidos de alguma forma o modelo de certificação existe no mundo inteiro há muito tempo a gente tem a OAB é uma certificadora um concurso público é uma certificação a ISO é uma certificação a lógica de você já estuda aprende alguma coisa e alguém vai algum dia comprovar aquele conhecimento a lógica é parecida você aprendeu estudou opa vou pegar um carimbo daquela certificação nós estamos discutindo esse projeto com a coordenação ali do Fred a gente está discutindo bem interessante o modelo para esses dois projetos aí pode passar então nessa linha aquelas mesmas listas de profissões ali olha só programação redes IoT drone tudo isso é passível de certificação de saberes as pessoas eu me formei eu me formei em matemática 50 anos atrás o que eu faço de matemática não me dá uma equação de segundo grau não é que eu vou apanhar aqui mas aprendi tecnologia aprendi gestão aprendi informação aprendi sustentabilidade e qual é a minha certificação de sustentabilidade eu já dei aula de qualidade total eu não tenho certificação de qualidade total eu já dei aula de sustentabilidade eu não tenho certificação de qualidade de sustentabilidade a lógica desse mundo é o aprendizado é contínuo constante a vida inteira e o modelo o mercado exige pede comprova comprova isso aí traz um certificado esse é o modelo pode passar a reunião do G20 de educação aconteceu semana passada os ministros de educação se reuniram a lógica do G20 são 19 não são 20 países são 19 países mais a comunidade europeia e africana os ministros de educação se reuniram semana passada fizeram um documento que vai juntar com o documento dos presidentes da república no dia 19 18, 19 eles tocaram em 4 pontos valorização dos professores valorização item 1 valorização dos professores melhorar a formação item 2 conteúdo melhorar o conteúdo aperfeiçoar a tecnologia item 3 alunos alfabetização digital aprendizado e tudo item 4 relacionamento comunidade escola tá bom mas não tá ótimo faltou o lifelong learning faltou o idoso faltou o aprendizado ao longo da vida tem muito mais coisa aí faltou essa lógica do modelo de aprendizado contínuo e constante esse é o documento oficial que tá sendo entregue para os ministros dois ministros para o presidente da república pode passar estamos encerrando já conclusões precisamos aprender mais país precisa qualificações valoridade de empregos precisamos de inovação nós temos inovação temos tecnologia temos muita coisa e precisamos de criatividade criatividade para tratar esse maneiro de uma maneira diferente por falar em criatividade deixa eu mostrar no próximo slide uma coisa que a gente tá fazendo criou na RioSoft criamos um projeto pode passar nós criamos um projeto de uma cidade inteligente humana e sustentável super interessante para a gente conversar com todo mundo que nos antecederam aqui nós criamos uma cidade baseada nos objetivos da ONU exemplo de como é que esses objetivos podem ser cumpridos nós temos coleta de inícios sustentáveis nós temos energia eólica nós temos energia solar nós temos um sistema de coleta nós temos educação trabalho gamificação a lógica é aprenda ali dentro desenvolva sua informação seu conhecimento sua sabedoria ali dentro em cima dos ODS pode passar a nossa última aí a gente criou nós queremos criar um mecanismo de aprendizagem permanente informação conhecimento aprendizado na coluna do meio é tecnologia de aprendizado eu vivo esse assunto há 30 anos vamos aprender com a AD vamos com game com filme com vídeo com qualquer tipo de podcast qualquer tipo de aprendizado de que maneira com aprendizado hiper personalizado eu posso aprender do meu estilo eu aprendo mais de um jeito do que de outro a gente não precisa aprender da mesma maneira que todo mundo ao mesmo tempo esse é o nosso desafio ali que segmentos prefeituras educação energia trabalho transporte todos os segmentos podem ser aprendidos dentro da nossa cidade virtual que eu não chamei assim a gente batizou de Aranduland Arandu quer dizer aprendizado com a experiência com a natureza a gente batizou esse projeto assim está avançado a gente já está funcionando e está dando uma arrancada legal pode passar obrigado isso aí valeu Paulo você citou uma questão que é que é terrível mesmo eu sou professor da rede pública já estive na FRJ FITEC o estado e os alunos do EJA os alunos da educação de jovens e adultos que são aqueles alunos que são exatamente nesse quadro que você citou pararam o ensino médio e voltaram e voltam com muitas muitas dificuldades às vezes abandonam essa segunda volta porque eles encontram muitas dificuldades quando na realidade se nós tivéssemos alternativas com outros ensinamentos inclusive nós teríamos um cenário muito mais produtivo mais fácil para as pessoas diante das dificuldades que elas se encontram realmente esse retorno é muito difícil e ele às vezes nem se completa a palavra então para o professor Paulo Vicente Obrigado Bom, também tem uma apresentação para colocar aí basicamente o que eu vou mostrar aqui é um contexto geral que determina o que a gente está vivendo que é uma nova guerra fria e isso tem duas grandes consequências uma é uma reorganização das cadeias produtivas globais e a segunda é uma corrida tecnológica que vai gerar uma nova revolução tecnológica a gente está no começo dela então eu vou aproveitar aqui nesses 15 minutos que a gente tem para rapidamente colocar esses três pontos enquanto apresentar botar na apresentação por favor enquanto não vai aí basicamente a gente está numa guerra fria essa é a realidade pode passar a próxima por favor essa guerra fria ela tem consequências boa parte pessoal do G20 está nela eu guardo essa imagem da The Economist que bota o ursinho russo no colo do panda chinês dois países que fazem parte do G20 ela simplifica de uma forma agradável um tema nem um pouco agradável que é o contexto no qual a gente está vivendo e vai viver durante provavelmente muitos anos ainda próximo slide por favor na prática então a gente tem campos bem definidos aí tem um campo que é o ocidente entre aspas ali eu botei a bandeirinha da OTAN Ucrânia Taiwan Coreia do Sul Japão e Austrália esse é o ocidente basicamente composto por democracias antagonizado por um grupo de ditaduras às vezes também chamado de o eixo ditatorial Rússia China principalmente mas mais recentemente Irã Coreia do Norte e Bielorrússia essa guerra está colocada ela não é uma guerra formalizada é uma guerra fria e isso está criando um monte de consequências para o nosso mundo tem um grupo ali pró-ocidente mas que não é fechado com o ocidente México Israel Turquia Filipinas e Indonésia são mais próximos do ocidente mas não são fechados com o ocidente e tem a galera em cima do muro ali eu botei Índia Brasil e Arábia Saudita não botei em todos os países do mundo porque iria poluir o diagrama e também não iria contribuir para isso acho que a função do Brasil do Brasil é essa em cima do muro a gente não tem que se meter nessa história a gente tem que entender que essa história vai criar oportunidades e ameaças para a gente a primeira grande oportunidade é o que a gente chama de near shore mais um toque por favor o que é esse near shore é um offshore perto há uma percepção crescente de que a Ásia é muito risco que o leste da Europa também é muito arriscado e aí então toda a economia está se reordenando buscando novas paragens mais um slide por favor que novas paragens são essas tem três grandes lógicas aqui passa por favor a primeira é eu quero mão de obra barata a segunda é eu quero risco baixo a terceira eu quero mão de obra qualificada o primeiro caso apontou para a China por 40 anos e não aponta mais a China ficou cara e arriscada então o caso 1 basicamente agora aponta para o sudeste da Ásia Índia e África mais especificamente três países estão estudando muito bem nessa história Malásia Vietnã e Indonésia mas vem na sequência Filipinas Tailândia Bangladesh própria Índia Paquistão e até países da África Quênia Tanzânia e Moçambique esses caras todos são muito mais baratos de operar do que a China porém todos eles têm muito risco risco interno político mas também risco se houver uma guerra envolvendo a China partes desses países vão ficar bloqueados a China diz que vai resolver o problema de Taiwan até o final da década que vem e ela está se preparando para ser capaz de fazer isso a partir de 2035 então tem aí um timeline tem 10 anos para o Brasil depender menos da China e tem 10 anos para o mundo depender menos da China então é uma corrida de reordenação das cadeias globais muita gente está indo para o caso 2 onde o risco é mais baixo é o chamado near shore é um offshore perto que para os Estados Unidos é principalmente América Latina incluindo a nós e para a Europa era o leste e o sul da Europa agora o leste ficou sob cheque com a guerra na Ucrânia sobre um sul ou ao sul da Europa e o terceiro caso quando você quer mão de obra qualificada você vai ter que pagar caro por ela você vai ter que voltar para dentro dos países desenvolvidos Europa Ocidental Estados Unidos Canadá Japão sendo que a Europa além do problema de mão de obra cara muito qualificada mas cara tem também um problema de energia cara então está se formando uma década ou decadas muito favoráveis para as Américas quem quer mão de obra qualificada vai para os Estados Unidos Canadá quem quer mão de obra não tão qualificada vem para a América Latina de uma maneira geral sendo que a própria América Latina pode ter ilhas de excelência onde a mão de obra qualificada é relativamente boa e relativamente barata esse é o quadro então isso gera um monte de oportunidades para a gente aqui desde que a gente saiba trabalhar elas mais um slide por favor mas como é que é essa América Latina como é que é esse near shore eu fiz o festival das bandeirinhas organizei a América Latina de um ponto de vista americano e a Europa de um ponto de vista franco-germânico prioridade para os Estados Unidos é o México não tenho a menor dúvida o México não é um país perfeito é um país cheio de problemas mas eles já se entenderam botaram o anti-americanismo de lado faz 30 anos com o NAFTA e vem recebendo um monte de dinheiro dos Estados Unidos faz 30 anos o México já tem um hipercapital maior do que o Brasil significativamente maior do que o Brasil e o que foi para o México foi o que pode vir para o Brasil também nós chamamos isso de efeito tequila uma mão de obra um pouco mais qualificada que é indústria automotiva eletroeletrônico e linha branca esses caras eu acho que podem vir para o Brasil na medida em que o México saturar por exemplo tem uma segunda linha de desenvolvimento que é a ida do agronegócio para a agroindústria que é um caminho inevitável na medida que você ocupou já todas as terras já produziu mais nas terras que você tinha o caminho depois do agronegócio é a agroindústria saturando o México para onde eles vão Caribe Caribe tem um monte de países problemáticos sobram trechos ali que são razoáveis estão ali Costa Rica Panamá e República Dominicana depois vem Colômbia Colômbia é um país aliado dos Estados Unidos mas tem um problema de logística muito forte a sexta opção é o Brasil o problema do Brasil é que a insegurança jurídica está ficando muito complicada então mais um toque por favor isso faz o Brasil sair daquela posição e trocar então eles estão olhando mais para Paraguai no momento que acabou de atingir grau de investimento na Mudes ainda faltam as outras duas agências Uruguai depois a Argentina que está fazendo dever de casa com todas as dificuldades que isso implica e Chile Brasil vai ficando lá para trás mas o Brasil tem muito espaço cabe muito mais investimento no Brasil do que nos outros países então o Brasil tem potencial de absorver e absorver e absorver esses investimentos por décadas e depois então vem Peru e Equador não estão ali nem em Venezuela nem em Bolívia tem outros problemas políticos ainda mais graves o leste da Europa está todo sob cheque por causa da guerra da Ucrânia nem botei a Ucrânia em si ali botei outros faz um clique por favor o que sobrou para a Europa um sul da Europa um ao sul da Europa que é Portugal Itália Espanha e um norte da África que eu chamo de o México da África Marrocos Argélia e Tunísio são países que tem uma sinergia potencial muito grande com a Europa e a Europa pode fazer com eles o que o México fez com os Estados Unidos países de mão de obra barata perto podem estar fazendo uma sinergia muito grande não necessariamente vai acontecer é uma possibilidade finalmente o meio sul meio leste que é Croácia e Eslovênia são dois países relativamente pequenos mas bastante interessantes ali a Croácia tem crescido muito desde que entrou para a zona do euro efetivamente já então essa é a coordenação do que a gente tem chamado de NIA-SHO tá bom mais um slide por favor qual é a consequência disso tudo a outra consequência é o investimento maciço em tecnologia para depender menos da Ásia em mão de obra barata e trazer boa parte dessa indústria de volta também para o território americano e europeu e isso chama-se reshore voltar de volta para dentro do território mais um toque por favor então você basicamente tem que fazer passo a isso vou dar mais dois toques por favor logo uma vez olhar aonde está indo o dinheiro então eu olho para o departamento de defesa dos Estados Unidos da América que é quem pensa no longo prazo americanos então essas são as 12 tecnologias grupadas em três blocos que mais recebem dinheiro do departamento de defesa dos Estados Unidos nas últimas décadas vocês estão vendo o investimento que subiu ali de quase 80 bilhões quase 140 bilhões nos últimos anos ali além disso está rolando o Innovation and Competition Act está ali com o carimbinho do Senado está no House of Representatives mais um toque por favor e tem o Chips and Science Act de 2022 com outros 280 bilhões de dólares a NPID e aí é fomento industrial para trazer as indústrias de chips de semicondutores da Ásia de volta para o território americano vocês estão vendo ali o bloco verde das tecnologias verdes para reduzir custos de energia e reduzir custos materiais também chamado de transição energética e às vezes também chamado de corrido espacial porque isso vai gerar mineração em órbita e energia em órbita o bloco do meio é o bloco da manufatura para transformar a manufatura em mais eficiente permitir que seja viável para fabricar dentro dos Estados Unidos muito associado a esse bloco estão os termos transformação digital indústria 4.0 e agricultura de precisão e o terceiro bloco de melhoria humana talvez o mais interessante de todos os três é uma ideia de aumentar longevidade produtividade capital intelectual melhorando a capacidade das pessoas produzirem aumentando o retorno sobre investimento em educação e melhorando a vantagem competitiva que os americanos e europeus tem já de uma mão de obra mais qualificada hipoteticamente elevando a expectativa de vida humana até 120 anos quando você combina essas três coisas e vê o dinheiro entrando para isso fica claro que vem uma revolução tecnológica em várias dimensões e quem não estiver preparado para isso vai ficar para trás comendo poeira a gente vai ter que se coçar e se preparar para essa revolução tecnológica mais um slide por favor aquele investimento em inteligência artificial tem uma mitologia de que os chineses investem mais que os americanos mas quando você olha os dados não é fato não é verdade você olha e vê quase 250 bilhões de dólares investidos os americanos em inteligência artificial a China está ali com menos da metade disso nos 95 na verdade os Estados Unidos investem mais que todos os outros nove reunidos nesse diagrama claro que investimento diretamente não garante o resultado na ponta mas geralmente garante siga o dinheiro a relação de quanto dinheiro você coloca quanto resultado você obtém ela é alta não é 100% mas ela é alta mais um toque por favor isso vai gerar muito mais emprego do que vai destruir a gente já comentou isso aqui nos painéis anteriores nesse aqui também mas eu gosto de tangibilizar isso com um exemplo numérico porém hipotético tem uma situação inicial de quatro pessoas produzindo alguma coisa lá ao custo de mil unidades monetárias sejam lá quais sejam mais um toque por favor e aí surge uma nova tecnologia que permite fazer isso com apenas uma pessoa no momento inicial você destruiu três empregos sobrou um mas os custos também caíram eles caem mais que proporcionalmente no nosso exemplo ao invés de cair para 250 que seria a proporção eles caem mais hipoteticamente para 100 como ficou mais barato mais gente consome mais um toque por favor com o mesmo valor de mil dez pessoas vão consumir e portanto como eu preciso de uma pessoa para um produto eu preciso de dez pessoas para dez produtos não acho que curioso num primeiro momento eu destruí três empregos no sequência eu criei nove eu criei três empregos para cada emprego destruído essa mágica chama-se destruição criativa eu destruo empregos no primeiro momento e eu crio empregos no segundo momento essa mágica só funciona entretanto se existe elasticidade no preço ou seja se é um preço menor gera mais demanda o que é verdadeiro para quase tudo mas não é para tudo sal é um contra exemplo se eu baixar o preço do sal em um décimo você não vai botar dez vezes mais sal na sua comida sal é dito que tem elasticidade zero mas a maior parte das coisas a gente tem uma elasticidade próxima ao que a gente chama de menos um é menos porque é negativo porque é inverso eu baixo o preço e aumento a demanda essa é uma linha de raciocínio a segunda linha de raciocínio mais um toque por favor é de novos mercados completamente do zero pelo que a gente chama de tecnologias viabilizadoras a mais antiga delas é eletricidade eletricidade cria coisas novas eletricidade não são cavalos mais rápidos nem o carvão melhorado eletricidade cria coisas que não são possíveis foi citada aqui a máquina de lavar mas também ar condicionado a televisão o rádio os mercados surgiram do zero eles simplesmente não existiam a mesma coisa aconteceu com o poligás isso ainda estamos falando da revolução do final do século XIX a segunda revolução industrial a eletroeletrônica nos últimos 50 anos de certa forma chamada a terceira revolução industrial e agora a gente tem toda a transformação digital como está ali mas também todos aqueles outros eixos que eu motei então qual é o problema o problema não é falta de emprego o problema é falta de qualificação o gargalo é como é que eu vou qualificar toda uma geração para essas novas tecnologias a desvantagem é que a gente está no terceiro mundo ou no segundo mundo dependendo como você quiser a vantagem é que está todo mundo no mesmo problema está todo mundo com uma nova onda tecnológica aí mais um slide por favor o que eu acho que vai acontecer são quatro fases de uma revolução tecnológica em termos de mão de obra a gente viu as quatro fases 50 anos atrás com a revolução dos microcomputadores e agora com a inteligência artificial a gente está vendo as também as novas quatro fases mas só as duas primeiras ocorreram faltam as fases três e quatro a fase um você tem que aprender a programar por código tem que aprender a lidar lá atrás com cuidado com a velharia Pascal Basic Fortran e até recentemente você tinha que aprender Java Python Air Arduino isso não é muito prático toma muito tempo para fazer um programa que não faz muita coisa depois você muda para uma segunda fase onde você começa de softwares de baixa codificação lá atrás WordStar Carta Certa Lotus 1, 2, 3 Java de graphics esses softwares são todos uma porcariada nojenta mas são muito mais fáceis do que programar em código e é o que a gente está vendo agora com ChatGPT MidJourney Bluewind que são só tem três ali de setenas de softwares que surgiram nos últimos dois anos muitos já morreram inclusive tá o que não aconteceu agora e o que aconteceu lá atrás o surgimento de um pacote integrado que na prática vai ocorrer no começo da década de 90 com o Office na prática Word, Excel, PowerPoint e o Axis o Axis depois caiu em desuso e depois a Microsoft gentilmente deixou a gente copiar e piratear por dez anos que é a fase quatro porque ela fez isso porque ela gosta da gente não porque ela queria criar uma base instalada de pessoas que conheciam o software dela e que você entremear isso nos seus processos organizacionais de modo que depois de dez anos ela começou a cobrar o que que eu acho que vai acontecer? a mesma coisa vai surgir um pacote lá na frente provavelmente no final dessa década que eu chame ele de Hybrid Office mas não é esse nome que vai ter é híbrido porque vai ser o híbrido de um homem em máquina e híbrido de remoto e presencial então acho que vai ter algum software a Microsoft diz que é o Copilot né a Google diz que é o Gemini e assim vão todas elas correndo atrás desse pacote que é um pote de ouro no fim desse arco-íris depois vão deixar a gente copiar por dez anos porque eles são bonzinhos? não porque eles querem de novo a mesma lógica que é uma base instalada de pessoas que sabem usar isso e efetivamente depois de dez anos vão cobrar mais um slide por favor na prática isso vai gerar competências necessárias para o futuro três competências da robotização extrema lidar com gente resolver problemas e ter criatividade mais um toque com uma longevidade extrema a gente vai ter que ter autodidatismo controle emocional e determinação mais um toque com uma empresa dispersa eu preciso aprender lidar com estruturas diversas trabalho em equipe lógica argumentativa mais um toque novos modelos de negócio precisam de pessoas que aprendem a experimentar pensem em sistemas que são persuasivas e o toque final para quem está em gestão eu preciso ainda de saber analisar decidir implementar analisar na complexidade decidir do risco e da incerteza e implementar na escassez essas são as doze ou perdão quinze competências do futuro na minha percepção e aqui eu fecho a minha apresentação mais um toque por favor só para deixar o obrigado muito obrigado uma apresentação muito interessante professor Paulo muito interessante e realmente a sua apresentação ela deixa claro o que nós vimos até na rodada anterior nossos grandes desafios são muito mais internos nossas carências né diante das nossas possibilidades eu como volto a repetir eu sou um otimista do quadro tecnológico trabalho em projetos tecnológicos acho que sonho e quer assim e acho que o que é necessário é vencer esses obstáculos internos as nossas grandes barreiras são os obstáculos internos agora com a palavra o jornalista o Austin Santos alô bom primeiro eu quero agradecer a LERJ o fórum pelo convite em nome do sindicato dos jornalistas do município do Rio de Janeiro e também cumprimentar todos aqui da mesa de debate bom é um o debate é um debate rico inesgotável né cada um acaba oferecendo um ângulo diferente sobre um mesmo tema e eu acho que a soma de todas essas visões é é que ajuda a gente a pensar o futuro com os pés no chão mas com com o olhar apontado lá para frente né então é existem é é avaliações diferentes sobre o processo tecnológico e a relação dele com o trabalho com o mercado de trabalho é há avaliações otimistas que acreditam é é acreditam em avanços positivos é é em futuro próximo há avaliações pessimistas que apostam em resultados negativos iminentes há pessoas que são pessimistas em relação à tecnologia e o impacto dela no mercado de trabalho há também aquelas pessoas céticas que não acreditam nas previsões elas acham que tudo que está sendo previsto como grande revolução como grandes avanços é isso vai demorar muito e se acontecer então você tem otimistas você tem pessimistas você tem céticos é eu estou propenso nesse debate de hoje a ter uma avaliação realista quer dizer e isso tem muito a ver com o meu lugar de fala eu estou aqui representando o sindicato dos jornalistas do município do Rio de Janeiro então eu estou representando os jornalistas que vivem nesse tempo cronológico nesse tempo histórico eu represento os jornalistas que trabalham nesse tempo e que enfrentam os impactos das novas tecnologias nesse tempo impactos positivos e impactos negativos não só os jornalistas que eu estou representando mas os trabalhadores de maneira geral enfrentam esses impactos positivos e os impactos negativos hoje em 2024 é é claro que eu acabo levando em consideração o que eu encontro como evidência no meu campo de atuação que é o jornalismo mas eu falo isso de maneira geral e aí a gente chega a algumas perguntas importantes as tecnologias emergentes a automação a inteligência artificial os robôs etc destruirão muitos empregos é uma pergunta que muita gente faz promoverão a precarização generalizada do mercado de trabalho quer dizer promoverão mais precarização porque a gente já vive como o André falou uma situação muito precária no mercado de trabalho brasileiro e muito por conta da reforma trabalhista que aconteceu em 2017 no governo Temer então será que as novas tecnologias elas vão impactar o mercado de trabalho trazendo mais precarização aumentarão a exclusão social e econômica imagina aumentar a exclusão social e econômica no país como o Brasil que é um dos campeões da injustiça social que é um dos campeões da dificuldade do ser humano se educar se qualificar se ter acesso às novas tecnologias se preparar para atuar no mercado de trabalho não só para sobreviver mas para viver dignamente então são perguntas importantes que a gente precisa estar atento a elas agora alguns analistas muitos analistas eles acreditam e eu concordo com eles que isso tudo dependerá de decisões tomadas pelas pessoas e não pelas máquinas nos próximos anos o que vai acontecer com o mercado de trabalho brasileiro vai depender das nossas escolhas das questões que a gente considerar como prioritárias não vai ser inteligente artificial que vai resolver esse problema não vai ser automação quem vai receber resolver esses problemas são as pessoas e não as máquinas e isso e é por isso que a gente está aqui nesse fórum é por isso que aqui há representantes da sociedade civil representantes dos trabalhadores um trabalhador mais especializado como eu sou mas é trabalhador representante de empresas formuladores de políticas públicas todos estamos reunidos aqui para encontrar saídas encontrar caminhos complexos como o Paulo colocou aqui numa visão maravilhosa macro pensou o mundo todo fiquei aqui muito encantado com a apresentação dele mas também fiquei muito encantado com a apresentação do Paulo Milet também quando ele fala em educação 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 se a gente não conseguir transformar o nosso país num país voltado para a educação apostando na educação no potencial que esse povo tem em relação a criatividade em relação a encontrar caminhos diferentes para encontrar saídas diferentes caminhos diferentes eu acho que a gente vai perder o bonde da história bom não dá para fechar com essa visão realista que eu estou tendo não dá para fechar os olhos para o fato de que a digitalização e o avanço das tecnologias estão redefinindo o ambiente de trabalho trazendo inovações que transformam processos impactam empregos e modificam a maneira como nos conectamos e colaboramos no dia a dia do mundo corporativo dois grandes pilares dessa transformação são a automação e a inteligência artificial mas também a transformação digital e o mundo das ferramentas de colaboração a automação e a inteligência artificial elas estão revolucionando a maneira como as tarefas são executadas processos repetitivos e manuais análise de dados atendimento ao público operações financeiras estão sendo automatizados aumentando a eficiência e reduzindo erros humanos há um elemento aqui que ainda tem muita dificuldade que é o atendimento ao público o chatbot o atendimento automatizado ele ainda encontra grande resistência da população muita gente telefona quando percebe que ele está falando com uma máquina ele desliga o telefone desliga o telefone porque não consegue manter um diálogo harmônico com aquela máquina ou desliga o telefone porque não consegue compreender não consegue seguir o passo a passo que a máquina está mandando ele fazer então a gente ainda tem que descobrir uma maneira mais dialógica para que a gente consiga nesse campo do atendimento ao público avançar porque hoje existe grande irritação e a gente tem uma população idosa muito grande no Brasil e um grande desconforto para lidar com o atendimento público automatizado mas é claro que isso está avançando e isso vai avançar cada vez mais a inteligência artificial está sendo usada para criar soluções inteligentes que auxiliam na tomada de decisões na análise de mercado na produção de conteúdo essa questão da produção de conteúdo no mundo jornalístico ela é complicada e eu vou falar disso mais à frente deixa eu ver aqui onde eu parei bom se a gente consegue perceber que há uma evolução automação e inteligência artificial está facilitando a relação das pessoas com as empresas está facilitando o mundo do trabalho transformando a execução das tarefas de maneira mais simples mais automáticas a gente tem impacto direto nos empregos hoje ainda a gente ainda tem impacto direto da automação no número de empregos que são oferecidos funções operacionais estão sendo substituídas por máquinas contudo novas posições focadas em habilidades mais complexas estão emergindo que foi o que os debatedores falaram a respeito disso há pouco mas há desafios relevantes para que a gente possa encarar os impactos da tecnologia no mundo do trabalho que é capacitar a força de trabalho para lidar com essas mudanças preparando a força de trabalho para o futuro e explorar o potencial da inteligência artificial por exemplo de forma colaborativa promovendo o uso da tecnologia para otimizar o trabalho humano e não para substituir o trabalho humano a inteligência artificial ela tem tudo ela tem um potencial enorme para otimizar o trabalho humano e não para substituir o trabalho humano e aqui no caso eu tenho uma visão otimista eu acredito que haverá um momento chave em que a inteligência artificial as tecnologias emergentes elas vão ajudar o homem a executar suas tarefas de maneira ótima quer dizer eles não precisam ser substituídos eles não precisam ser colocados ao largo porque você está evoluindo tecnologicamente e isso é um grande desafio no Brasil porque quando a gente fala em capacitar a gente está falando numa pessoa que já está ocupada que já está no mercado de trabalho mas a gente tem que pensar na grande população brasileira que está marginalizada como é que essa população que hoje está marginalizada nas periferias das grandes cidades no interior do país elas vão conseguir ser capacitadas como é que isso vai acontecer é mais fácil que isso ocorra quando elas estão ocupadas quando elas estão empregadas então há um grande desafio no Brasil que envolve educação que envolve acesso a tecnologia oportunidade de trabalho para que ela possa entrar no mercado de trabalho e se capacitar o que a gente vive hoje no país ou é o desemprego em massa ou é o subemprego agora no governo Lula a gente está até melhorando esse quadro mas em relação ao que a gente precisa para o futuro a gente ainda está devendo muito bom há uma coisa que é muito interessante que quando a gente automatiza as nossas tarefas a gente dá a oportunidade de valorizar habilidades comportamentais habilidades humanas coisas que a máquina não faz inteligência emocional adaptabilidade criatividade comunicação eficaz fundamentais para o trabalho inovador para o trabalho em equipe durante a pandemia a gente acabou vivenciando toda essa essa alteração do do modo tradicional como as empresas trabalhavam o necessário afastamento social fez com que plataformas de teleconferência elas acabaram se se desenvolvendo e hoje ninguém mais mesmo no mundo sindical ninguém mais faz ou ninguém mais poucas vezes você faz assembleias presenciais hoje você trabalha com o zoom nas assembleias com votações eletrônicas então isso tudo tem transformado o mundo do trabalho mas mesmo durante a pandemia a gente vivenciou o home office hoje a gente vivencia o trabalho híbrido que é uma junção do trabalho em casa com o trabalho presencial há uma uma questão que é fundamental e que ninguém fala dela mas é o direito do trabalhador é é se desconectar do trabalho uma ferramenta que é uma uma ferramenta que eu que eu chamo ela de de uma ferramenta uma ferramenta do capeta que é o whatsapp ele te encontra em qualquer lugar ele não te abandona na hora do almoço ele não te não te abandona na hora que termina a jornada de trabalho a pessoa te encontra e te apurrinha e te dá uma demanda de trabalho no momento que você deveria estar desconectado é por isso inclusive que os sindicatos eles estão incluindo nos acordos e nas convenções trabalhistas cláusulas garantindo essa essa desconexão outra questão também que é fundamental no trabalho híbrido e no home office é o custo do trabalhador ficar em casa porque quem é que paga o ar-condicionado que ele utiliza no Rio de Janeiro no Grande Verão quem é que paga a internet que ele utiliza alguns acordos coletivos você já tem algum valor alguma verba a título de ajuda de custo para esse trabalhador mas hoje mas a maioria das empresas elas ainda deixam para o trabalhador acumular mais essa despesa bom eu a minha apresentação é muito longa ela está me dizendo ali que eu cheguei ao fim depois eu retomo alguma coisa em relação principalmente a questão do trabalho jornalístico tá bom Waston sim eu coloquei que sou uma pessoa otimista mas um otimismo razoável a gente tem que fazer ressalvas porque vivemos num país extremamente desigual com uma extrema pobreza uma educação cheia de problemas é uma realidade dura é um país com tantos recursos a gente observa isso o tempo todo mas com muitas limitações eu venho da filosofia da filosofia da ciência e na filosofia da ciência contemporânea existem muitos filósofos que são fortemente críticos à ciência ou porque ela é um conhecimento muito limitado ou porque ela é um conhecimento que é que é como qualquer outro tipo de conhecimento diminui muito o valor dela e a potência ou até um conhecimento como alguns autores que fazem toda uma crítica sociológica e filosófica histórica da ciência como algo nefasto algo que serve como instrumento de dominação e ao mesmo tempo nós temos tivemos muito mais força no passado os chamados cientificistas que acham que a ciência por si só resolveria tudo a ciência suas derivações seus produtos a tecnologia assim eu me coloco numa posição intermediária entre essas duas posições a ciência é um conhecimento com muita força alta capacidade de transformação mas a ciência é um meio para os seres humanos nós é que vamos resolver a inteligência artificial como foi colocado anteriormente nos servem as novas tecnologias nos servem não adianta nada toda essa evolução todo esse trabalho se nós não estivermos preparados para adaptar as pessoas a essas mudanças eu acho que as duas apresentações exteriores o Paulo o professor Paulo elas deixam claro que é preciso adequar essas transformações às pessoas então assim dentro de todas as ressalvas desse cenário que pode ser muito sombrio eu mantenho esse otimismo razoável considerando tudo o que você está colocando não querendo me alongar muito nós já estamos já finalizando eu queria então passar para as declarações finais dos nossos palestrantes vamos com a palavra Paulo Millet obrigado as apresentações foram muito interessantes eu também sou um tecno otimista mas não sou um otimista sem base nos últimos 200 anos nós saímos de analfabetismo de 90% para 10% nós saímos de mortalidade infantil de 50% para 5% saímos de expectativa de vida de 30, 40 anos para 80 anos a situação está melhorando com indicadores mundiais está melhorando agora a população vai estabilizar daqui a 10, 20 anos pensa isso é ruim? não os idosos eu sou um idoso de 72 anos por que eu sou idoso? porque eu estou fora da população idade ativa a idade ativa é de 15 a 65 eu estou fora o presidente da república está fora os governadores estão fora os senadores estão fora os empresários estão fora poxa a gente tem que mudar esse conceito aí todas as contas de PIB de hipergábitos tem que mudar e qual é a lógica? poxa mas a produtividade está aumentando legal então nós vamos precisar trabalhar menos nós mudamos o plano de 12 horas por dia para 8 horas por dia 100 anos atrás vamos mudar de novo já tem vários empresários defendendo e vamos para 6 horas sugiro vocês a leitura de um livro que não é exatamente novo a Utopia de Thomas More 1500 o que ele diz lá? ninguém deve trabalhar mais do que 6 horas por dia na ilha de Utopia por que? 3 horas de manhã 3 horas de tarde dá para pegar tudo que precisa para comer essa é a lógica se a produtividade do mundo vai aumentar e a população vai estabilizar isso é bom isso é bom então a gente tem que fazer com que a legislação nos proteja disso em vez de ter empregado vamos ter renda mínima renda básica o mundo está discutindo isso e dá para pensar poxa se a produtividade está aumentando para todo mundo vamos aproveitar isso para todo mundo e não deixar só uma elite privilegiada então esse é o meu discurso tecno-otimista com alguns indicadores que acompanham isso obrigado eu também sou um tecno-otimista mas acho que a gente vai passar uns gargalos difíceis desse século meu modelo mais geral de cenários está publicado em vários livros e artigos mostra que a gente deve ter um gargalo por volta das décadas de 2060 e 70 onde a população está atingindo um pico de 11 bilhões de pessoas no mundo boa parte do crescimento vem da África não mais do Ocidente e nem mesmo da Ásia mas depois isso vai melhorar porque a população vai começar a encolher e nosso problema vai passar a ser outro vai ser falta de gente e a tecnologia vai avançar para a gente provavelmente melhorar a qualidade de vida dessas pessoas como um todo mas ainda tendo inclusive suprir um gargalo de falta de mão de obra que vai ficar crescente no Brasil especificamente a projeção é que a gente já vai sair de 205 milhões até uns 250 milhões por volta de 2050 e depois deve cair para alguma coisa na ordem de 160 milhões até o final do século ou seja no final do século a gente vai ter 20% menos pessoas do que a gente tem hoje então a gente vai perder essa mão de obra e vai ter que de alguma forma suprir ela por automação entre outras questões né por outro lado também a expectativa de vida como o outro Paulo também colocou vem subindo e vai continuar subindo comentei aqui a melhoria humana vai levar a gente até 120 anos então isso tem implicações sérias parafraseando o nosso ex-presidente da república né se a gente vai ver até os 120 anos que esse é aposentante dos 100 é um vagabundo né e se vai trabalhar até os 100 você vai ter que boquiar ah os jovens para entrar no mercado de trabalho então a adolescência vai ter os 40 para a mulher não ser mãe adolescente ela vai ter que ter filho depois dos 40 então você vai ter uma revolução cultural e econômica nessa história o Paulo Miller colocou muito bem a gente está considerando que 65 anos a pessoa já saiu da faixa de trabalho sinceramente eu vejo pessoas trabalhando até os 80 e isso vai aumentar vai até os 100 né brincadeiras à parte eu acho que a gente vai realmente trabalhar até os 100 isso a nossa geração quem está aqui nessa sala hoje nossos filhos possivelmente vão a 150 e até onde vai isso a gente não tem certeza há controvérsias em ciência até onde a gente pode aumentar a longevidade ao mesmo tempo a taxa de filho por mulher está despencando né então na década de 40 a gente tinha 6, 7 filhos por mulher na década de 60 já tinha baixado para 4 hoje está em 1,65 filhos por mulher no Brasil China já está em 1,16 né e a gente vai chegar lá provavelmente a gente vai chegar a 1,16 filhos por mulher na frente também então menos filhos por mulher implica numa taxa de encolhimento da população relativamente forte mas vivendo mais é uma outra sociedade então a educação como preparação para a vida e para o trabalho vai ter que repensar ser repensada e as condições de trabalho seja ela em sindicato seja ele patronal seja ele empregador também vai ter que ser repensadas porque a gente vai viver um mundo que não existe hoje qual é a resposta afinal não faz pergunta difícil né a gente vai descobrir isso ao longo do caminho bom eu como sindicalista como jornalista como diretor do sindicato jornalista aqui do Rio eu preciso falar uma questão que é importante quando se você tiver no mundo de maravilhas né numa situação muito confortável novas tecnologias elas são excelentes entendeu elas nos ajudam a viver melhor a ter mais tempo para o lazer a cuidar mais da cultura a cuidar mais dos filhos a namorar melhor né namorar todo mundo gosta de namorar então a gente vive melhor agora quando as novas tecnologias que são capazes de de alterar todo o processo de trabalho ela chega numa situação que é uma terra arrasada numa numa situação de completa precarização que é o que vive hoje o mundo do jornalista no Brasil é uma situação muito difícil e eu preciso ser realista porque hoje o jornalista brasileiro ele vive num processo de esgotamento são jornadas de trabalho excedentes salário baixíssimo as empresas não querem nem recompor o salário na data base não querem dar o que a inflação comeu é um enxergamento das redações é a morte de vários veículos de comunicação principalmente os veículos impressos por conta da internet por conta das plataformas digitais é a multifunção quer dizer hoje em dia você faz o jornalismo móvel o jornalista vai pra rua sozinho ele vai com uma parafernália coloca o smartphone uma luz um microfone e ele eu trabalho ali no BNDES entre o BNDES ali no prédio do BNDES entre o BNDES e a Petrobras existe uma passarela um jornalista da CNN outro dia ficou ali o dia inteiro eu saí pra almoçar o camarada tava lá sozinho com um como é que dá o nome um um tripé com um tripé todo aguardando por uma entrada ao vivo eu saí a noite sete horas da noite pra ir embora ele tava lá ainda porque ele devia foi obrigado a ficar lá devia estar fazendo alguma matéria ou na Petrobras ou no BNDES e ele precisava fazer mais de uma entrada e era era melhor que ele permanecesse lá naquele local poderia ter chovido sol ele pegou na cabeça mas poderia ter chovido ele poderia ter sido assaltado poderiam ter levado todo o equipamento dele lá antigamente esse jornalista ele saia junto com o cinegrafista com um outro assistente de luz e na maioria das vezes com o motorista muitas imagens que foram capturadas por cinegrafistas em grandes reportagens foram feitas porque o motorista percebeu alguma coisa fora da ordem e chamou a atenção da equipe de reportagem hoje em dia não hoje em dia o cinegrafista com o microfone da Globo News o repórter vai embora ele meio que sabe do que se trata e ele entrega o microfone na mão de um executivo de um dirigente sindical de uma pessoa protagonista daquela cena para a pessoa falar a respeito daquele assunto e apenas essa fala dele vai aparecer na televisão naquela mesma noite o repórter foi embora ficou o cinegrafista sozinho isso é precarização gente então você colocar um trabalhador sozinho na rua para fazer flashes para fazer ao vivo para fazer matérias do bom dia Brasil bom dia Rio bom dia São Paulo isso daí leva o trabalhador a um estresse a doença a um esgotamento mental outra coisa estou finalizando outra coisa é o jornalista que trabalha hoje em dia é chamado de jornalista multimídia o nome é muito bonito ele trabalha para múltiplas plataformas a mesma reportagem que ele faz vai para o portal está no dia seguinte no jornal impresso é aproveitada na rádio é aproveitada no Instagram é dizer ele está trabalhando para muitas plataformas mas recebendo um salário só e um salário rebaixado eu lembro que para terminar nos anos 2000 eu vou até pegar aqui para ler para vocês a Miriam Leitão a jornalista Miriam Leitão naquele momento como ainda é hoje ela era colunista do Globo era comentarista da TV Globo comentarista da CBN e tinha um programa na Globo News mas ela ao responder a uma a uma a uma pergunta na revista Lidia revista do sindicato dos jornalistas ela disse trabalho para várias mídias mas por vários salários porque ela achava que era muito moderno ser versátil mas é muito antigo ser explorado então é muito moderno você ter capacidade para trabalhar em várias mídias trabalhar na televisão no rádio na mídia impressa ser versátil é um é um atributo que o profissional é deve buscar é um atributo que a empresa jornalística deve investir para que ele tenha todos esses atributos mas ele precisa ser valorizado ele não pode ser desvalorizado quando ele e hoje em dia né o 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 Quem é que está pagando por saídas para essas empresas? É o trabalhador, porque ele é a única vítima desse processo. Não é a única vítima desse processo, mas é uma vítima bastante relevante desse processo, porque é em cima dele que há a ideia do corte de custos. Bom, eu gostaria de agradecer. Foi muito importante ter participado aqui como diretor do Sindicato dos Jornalistas. A gente quer permanecer nessa discussão e aceitando novos convites do Fórum da Légio. Muito obrigado. Gente, encerramos aqui a segunda rodada de debates de hoje. Eu queria agradecer aos nossos panelistas pelas excelentes apresentações, um debate muito rico. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui. Espero poder reencontrá-los amanhã. E lembrando a todos que esses debates e os insumos, essas discussões, fornecerão a construção de um documento que será entregue ao G20. Uma vez, obrigado a todos. Bom dia. Autoridades presentes, senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos na jornada G20 do Fórum da Lerge. Lembrando que amanhã teremos novos painéis com os seguintes temas. Soluções Comunitárias e Inovação Social, o papel das favelas na construção de cidades sustentáveis e inovação sustentável e financiamento verde, impulsionando startups e PMEs para um futuro ESG. Aguardamos por vocês, sigam nossas redes sociais e fiquem por dentro de toda a programação que acontecerá até sexta-feira, dia 8 de novembro, aqui no Palácio Tiradentes. Damos por encerrada as atividades do dia de hoje. Tenham todos uma boa tarde. Tchau, tchau.